Notícias da Hora com ela, o vozerão da CBN Sergipe, a nossa produtora aqui, Daniele Simões. Notícias da Hora com Daniele Simões. Oferecimento The Line, paixão por conforto. Boa tarde, querido Boreita, você de volta, é muito bom. E boa tarde para você que nos assiste agora. Um homicídio foi registrado na Rua 6, no bairro Riacho Doce, em Itabaiana. A vítima foi identificada como José Carlos Sabino de Oliveira, de 57 anos. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta às 17 da manhã de ontem. O suspeito, Erivaldo Santana dos Santos, foi encontrado escondido em uma casa próxima ao local do assassinato, de onde tentou fugir, mas logo foi capturado. Erivaldo apresentava marcas de ferimentos, foi levado ao Hospital Regional de Itabaiana e depois conduzido à delegacia, a fim de serem realizadas aí as medidas cabíveis. E por volta das 5 horas da tarde de ontem, o CIOSP foi acionado para atender uma ocorrência de roubo na orla da Atalaia. Segundo informações da polícia, quatro homens se aproximaram e anunciaram o assalto a duas pessoas que estavam na orla. Mesmo um dos suspeitos do assalto demonstrando a estar armado, uma das vítimas reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes e acabou imobilizando um deles. Os demais fugiram do local, levando celular, chinelo e óculos. Uma das vítimas teve o braço lesionado, mas passa bem, graças a Deus. Essas e outras informações você confere, sabe onde? No portal A8SE. Inclusive, quero mandar um grande abraço para todos que estão nas nossas redes sociais. Você que está sempre juntinho com a gente, obrigado aí pelo carinho. Lucan Zanlei, grande abraço para você também, nosso parceiro. Notícias da Hora, com Daniela e Simões. Oferecimento The Line, paixão por conforto.